Juntos Sempre juntos Gosto tanto de você Tenho duas passagens só de ida Para Antofagasta no Chile E uma proposta de emprego em Caleri na Itália Mas se você for comigo eu sei Que esse amor não para Não para Gosto tanto de você Que até prendi no meio de luz acesa A natureza que envolve nós dois É tão divina e fica sobre a mesa Ser o seu ogumeje é tão lindo pra mim Ouvir o disco de Gabriela Amelie Vou dançar o samba Da Aline Presse Quisada na Alonade Mas eu quero ficar mais perto Não entenda mal, meu bem Isso não é reclamação, aliás Deixa eu te perguntar Quando você, quando você, meu bem Muda pro meu coração Muda pro meu coração Quando você, quando você, meu bem Muda pro meu coração Quando você, quando você, meu bem Muda pro meu coração Quando você, quando você, meu bem Gostando de você Tenho duas passagens só de ida Para Antofagasta no Chile E uma proposta de emprego em Calheri na Itália Mas se você for comigo eu sei Que esse amor não para Eu gosto tanto de você Que até prendi dormi de luz acesa A natureza que envolve nós dois É tão divina e fica sobre a mesa Ser o seu Ogume G é tão lindo pra mim Quando ouvir o disco De Gabriela Melim Ao dançar o samba Da Aline Press Que saia de Andalunad Mas eu quero ficar mais perto Não entenda mal, meu bem Isso não é reclamação, aliás Deixa eu te perguntar Quando você, quando você, meu bem Muda pro meu coração Quando você, quando você, meu bem Se muda pro meu coração Quando você, quando você, meu bem Muda pro meu coração Quando você, quando você, meu bem Se muda pro meu coração Quando você, quando você, meu bem Muda pro meu coração Quando você, quando você, meu bem Se muda pro meu coração Quando você, quando você, meu bem Muda pro meu coração Quando você, quando você, meu bem Muda pro meu coração Muda pro meu coração Muda pro meu coração Quando você, quando você, meu bem